Você tem medo de dar chupeta para seu pequeno e a chupeta deixar os dentinhos dele torto? A Baby Cow é uma chupeta desenvolvida por ortodontista infantil juntamente com especialistas no desenvolvimento infantil, que além de não impactar no crescimento dos dentes do seu pequeno ajuda a acalmá-lo. O bico da Baby Cow foi desenvolvido para acompanhar o crescimento da boca do seu bebê, impedindo os dentes de ficar tortos e ajudando na massagem da gengiva ao aparecer novos dentes. Ela também auxilia no processo de transição do peito para a mamadeira, pois o ato de sugar a chupeta desperta no seu pequeno um sentimento muito parecido ao que ele sente quando mama no peito, e está intimamente associado à necessidade de segurança e satisfação afetiva. A Baby Cow é feita para trazer ao seu pequeno toda a segurança e cuidado que ele precisa, e por isso nós personalizamos ela com a primeira letra do nome do seu bebê, para tornar ela exclusiva para você e para ele. Garanta já a chupeta Baby Cow e proporcione o melhor para seu filho e filha.